Oi pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Bom, no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como que eu faço meu temperinho pra poder usar na comida, eu uso pro arroz, feijão, enfim absolutamente tudo que eu vou fazer que vai salgado, que é salgado eu uso esse temperinho e sempre que eu mostro em algum vlog fazendo alguma receita, vocês sempre perguntam como que eu faço, eu já mostrei em algum dos vlogs, mas a gente tem preguiça de assistir o vídeo todo ou procurar onde eu mostro eu fazendo o tempero, então eu resolvi fazer um vídeo exclusivo mostrando como que eu faço o tempero, vocês vão ver o quão fácil é e é muito mais gostoso do que aqueles que a gente compra pronto do mercado, gente vocês vão ver, você tira algumas horinhas só do seu dia pra poder fazer uma quantidade maior e o resto dos dias, dos meses, você fica tranquila então é isso, espero muito que vocês gostem do vídeo, já deixa seu like, se inscreva no canal compartilha o vídeo pra ajudar outras pessoas e bora pro vídeo bom, então para o nosso tempero a gente só vai precisar de cebola, alho, salsinha, cebolinha, azeite ou óleo e sal apenas isso as quantidades, gente, vai depender do tanto de tempero que você quer eu vou fazer 4 cabeças de alho e vou usar umas 7 ou 8 cebolas essa daqui ela é pequena, tá vendo? então a quantidade vai depender o tanto que você quiser e a salsinha e cebolinha também é opcional que eu gosto e ela também fica numa cor verdinha e dá um sabor a mais também primeira coisa que a gente vai fazer é descascar o alho uma dica é você fazer de um dia pro outro deixar o alho numa bacia com água pra poder ser mais fácil na hora de você descascar ainda mais se você for fazer uma quantidade maior mas como a gente vai fazer pra agora, pro almoço então é isso, bora lá que eu vou fazer uma coisa que você quer fazer né que eu acho que você quer que eu tenha que eu acho que eu vou fazer hoje eu vou te fazer e eu vou te dar as a você Anda é e e e Se inscreva no canal. Bom, ó, já descasquei aqui as cebolas. Enquanto isso, o alho ficou ali na água. E como eu falei pra vocês, se eu fizer o alho de um dia pro outro, ainda mais se for a quantidade maior que essa, vai ficar mais fácil ainda de você descascar. Mas já deu uma bela amolecida, ó. Então fica bem mais fácil agora de a gente descascar, ó. E aí Alguns momentos depois... Pronto, alho e cebola já picados. Agora é só a gente bater tudo. Aí você pode usar ou o liquidificador ou o triturador. Eu vou usar aqui o liquidificador, que a maioria tem. Mas se você tiver o triturador, melhor ainda, tá? Aí você vai bater aos poucos, porque senão o liquidificador não aguenta. A não ser que o seu liquidificador for muito potente. A gente vem aqui... Aí a gente vai jogar um pouquinho de alho e cebola. A gente já vai jogar também um pouquinho de azeite. E vamos bater. Agora que já bateu, ó. A gente vai adicionando aos poucos o restante dos ingredientes. Aí quando a gente bater tudo, a cebola e o alho, a gente acrescenta a cebolinha e a salsinha. Bom, e agora que já bateu tudo, se ele não bater de primeira, você pode colocar um pouquinho de água, tá? Mas normalmente ele bate de uma vez. É que esse meu liquidificador, ele é um pouco mais fraco, então eu adicionei um pouquinho de água. E bateu tudinho, ó. Agora a gente vem com a salsinha e a cebolinha. Pronto, já bateu tudo. Agora pra finalizar, vou colocar um pouco de sal. Dica, não coloque muito sal, porque senão você não vai conseguir usar muito tempero na comida, porque senão acaba salgando. Então coloca uma quantidade ok e depois você consegue usar bastante tempero na comida. Pelo menos eu amo tempero. Então eu uso muito tempero em arroz, feijão e tudo. Isso aqui é a base de tudo que eu vou fazer salgado. Aí coloca sal. Porque o sal ele dá uma conservada a mais também. Tanto sal quanto o azeite ou óleo. E aqui está. Ele deu essa vasilhona aqui, ó. Aí eu uso pra temperar absolutamente tudo. Arroz, feijão, carne, frango, enfim. Tudo que eu vou fazer, essa é minha base. E você tem trabalho, digamos, uma vez só, né? Você pode fazer em quantidade maior. Como eu disse, a minha mãe ela faz pra mais tipo de um mês. E você conserva ele na geladeira. Ele dura mais de um mês na geladeira. Nunca estragou nenhum tempero meu. E já ficou mais de um mês na geladeira. E fica igualzinho. Mas sempre guarda na geladeira, tá? Não deixa ele fora da geladeira, porque daí ele estraga em uma semana. Ele fica preto. Então é isso, ó. Fácil, rápido e prático. Principalmente no dia a dia, está ali na correria. Não precisa ir lá cortar cebola, alho. Que já tá tudo prontinho, ó. Bom, gente. Vocês viram quão fácil é de fazer? Inclusive, teve duas seguidoras. Não sei se tiveram mais. Se tiver mais, comenta aí, migas. Eu li dois direct. Aonde essas duas seguidoras começaram a vender esse temperinho. Algumas migas acrescentaram mais temperos. Tipo, alguma pimenta que não seja tão forte também, né? Pra poder temperar arroz, essas coisas. Temperou com outras ervas. Então, assim, usa sua criatividade. Os temperos que vocês gostam. E o que vocês normalmente gostam de temperar. Seu arroz, seu feijão, a base, sabe? Enfim, esse acrescenta o que você gosta. Então, eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de clicar em gostei. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.